Vai ficar aí pra eles, se eles não se arrependerem Aleluia, louvado seja Deus Irmão, é tempo de preparar Alabara, camanora, evara, xébia Deus vai arrebatar essa igreja Aleluia Eu, Gabriel Marcelo, minha testemunha que não deixa eu mentir Vi um profeta profetizar dentro de uma igreja da seguinte forma Assim diz o Senhor Não demorarei muito, virei arrebatar minha igreja E como forma que eu, Senhor, estou falando na terra Era no mês de novembro Antes de acabar o ano Vou eu colher um irmão dessa igreja Uma rosa dessa igreja Era em novembro Quando o profeta caiu no chão Foi ele cair As lâmpadas da igreja apagou tudo E nenhum dos outros lados faltou luz Foi só na igreja Vem um temor sobre a igreja Antes do ano acabar O cunhado do Marcelo estava bonzinho Passou mal e morreu Um jovem novo Do jeito que Deus falou se cumpriu Jesus Cristo está voltando Ai dos que ficarem na terra Não queira ficar Não queira ficar Ora pra Deus levantar pregador pra pregar Que do jeito que está indo Jesus disse para os fariseus Vocês não querem ir para o céu Nem querem deixar os outros irem Tem muita gente desse jeito aí Estão abrindo igrejas só por causa do dinheiro Não estão mostrando a salvação verdadeira para o povo É porta aberta Pode tudo Aqui tem de tudo É baile gospel É rap gospel É boate gospel E encaminhando o povo para o inferno Espaçoso E largo É o caminho que leva a perdição Mas a porta do céu é estreita Palavras de Jesus Cristo de Nazaré Mãos Para encerrar Apocalipse 21 Versículo 8 diz Mas quanto aos tímidos Aos incrédulos Aos abomináveis Aos fornicadores Aos feiticeiros Aos idólatras E a todos os mentirosos A sua parte será No lago que arde Com fogo E enxofre Que é a segunda Morte Apocalipse 20 15 diz E a morte 20 e 14 E a morte e o inferno Foram lançados no lago de fogo E aquele que não foi achado Com seu nome escrito No livro da vida Esse foi lançado No lago de fogo Hoje todo mundo quer ter nome Na televisão Todo mundo quer ter nome Em panfleto político Todo mundo quer ter nome Em placas De grandes eventos De grandes congressos Um dia os discípulos Saíram Deus deu poder a eles Eles expulsaram o demônio Ressuscitaram mortos Paralíticos Andaram através do ministério deles Chegaram tudo alegre Jesus Os paralíticos andou Os mortos ressuscitou Foi uma glória Jesus disse Não vos alegreis Por estas coisas Antes vos alegrais Pelo vosso nome Está escrito No livro da vida Gabriel Como é que o meu nome Vai ser escrito No livro da vida Deus Eu te aceito Como o único Exclusivo Salvador Da minha vida É confessando Jesus Cristo Mãos O arrebatamento Pelos sinais Que estão aí De filho contra pai Pai contra filho Nação contra nação Os dias de Sodoma e Gomorra O arrebatamento Eu espero ele para agora Tem alguém aqui Que não é crente Está afastado Dos caminhos do Senhor E quer voltar Para o Senhor Agora Vem aqui Confessar Jesus Você escutou a palavra Ai dos que ficarem Na terra Você já é evangélico Você quer entregar Sua vida para Jesus Agora Você quer entregar Sua vida para Jesus Agora Você quer Que Deus Lhes conceda Outra oportunidade Medite No que eu falei Aqui hoje Se coloque de pé Aleluia Abaixa esse fundo musical Eu quero encerrar Essa mensagem Cantando um pedaço De dois hinos O primeiro é esse Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vai aceitar Amanhã pode ser Muito tarde Hoje Cristo quer te libertar Se você quer aceitar Jesus Se você quer aceitar Jesus Vem aqui até eu terminar De cantar esse outro pedaço Desse hino Os fiéis são transladados Seu trabalho aqui vindou A carreira desses santos Nessa vida já cessou Do Senhor Dos senhores bons seifeiros Terminaram seu labor É notícia em toda parte Jesus Cristo já voltou O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos transladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Aplauda ele, aplauda ele Aplauda ele